E aí rapaziada, eu vou tentar pintar a roda do meu carrinho Isso aqui é um tutorial que eu peguei até no próprio YouTube Coloquei a fita aqui no bico, né? Fita crepe Fiz esses cartunzinhos aqui, ó Pra colocar aqui ao redor Vou tentar pintá-lo agora Só pra dar uma renovada, né? Pra quem não tem dinheiro pra comprar uma roda Tenta reformar o que tem, né? Vou fazer um teste Depois eu... Vamos ver como vai ficar Um preto fosco aqui Pode isso Se fode isso Acho que ficou bom E aí Tchau.